Carinha, beleza? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando Pela Fisiologia e hoje eu vou responder uma pergunta que um dos seguidores do Viajando Pela Fisiologia me enviou. Olha que interessante, a pergunta dele foi a seguinte. Professor, correr na esteira a 10 km por hora é a mesma intensidade relativa para duas pessoas diferentes? É uma pergunta muito bacana e por isso eu já coloquei aqui no quadro novo do Viajando Pela Fisiologia dois exemplos com pessoas que têm consumo máximo de oxigênio diferentes. Então olha que interessante. Se nós formos na literatura, nós sabemos que hoje para você sustentar a corrida na esteira a 10 km por hora, o quanto que os seus músculos vão ter que consumir de oxigênio durante esta corrida de 10 km por hora? Bom, se nós formos na literatura, você vai encontrar este valor aqui. Ou seja, correr na esteira a 10 km por hora significa consumir 10.1 m de consumo de oxigênio. Professor, peraí. 10.1 m, então vamos lembrar. METs são unidades metabólicas, que é uma forma que você tem de expressar o consumo máximo de oxigênio em unidades relativas. Vamos entender melhor. Olha que interessante. Aqui eu tenho dois exemplos, beleza? O João e o seu José, ok? Vamos imaginar que o seu João fez um teste cardio-respiratório e o consumo máximo de oxigênio dele foi de 50 ml por kg de peso por minuto. Portanto, se o consumo máximo foi de 50 ml por kg por minuto, esse é 100% do VO2, beleza? Muito bem. Como que eu sei o consumo máximo de oxigênio em METs? Muito fácil, muito simples, muito rápido. É só você pegar o valor do consumo máximo de oxigênio, que é 50 ml por kg por minuto, e dividir pelo valor do consumo de oxigênio de repouso. E qual é o consumo de oxigênio de repouso do ser humano? 3,5 ml por kg por minuto. Então, eu pego 50, que é o consumo máximo de oxigênio, e divido por 3,5, que vai dar o consumo máximo de oxigênio em METs, que nesse exemplo seria, então, 14,3 METs, beleza? Então, olha que interessante, 100% do consumo máximo de oxigênio é 14,3 METs para o seu João, beleza? Qual que é a intensidade de correr a 10 km por hora na esteira? 10,1 METs. Então, se eu pegar 10,1 METs, dividir pelo valor do consumo máximo de oxigênio em METs, que é 14,3, e multiplicar por 100 vai dar a intensidade relativa desta corrida a 10 km por hora, que nesse exemplo foi 70,6% do consumo máximo de oxigênio. Ou seja, para o aluno José, que tem consumo máximo de oxigênio de 50 ml por kg por minuto, que tem consumo máximo de oxigênio de 14,3 METs correr na esteira a 10 km por hora, é uma intensidade de 70,6% do consumo máximo de oxigênio, beleza? Agora, imagina o seguinte, o seu José, outro aluno, fez o mesmo teste cardio-respiratório, e encontramos o valor do consumo máximo de oxigênio de 42 ml por kg por minuto, beleza? Bom, a gente transforma o valor do VO2 máximo em ml por kg por minuto para VO2 máximo em METs. Como é que a gente faz isso? Muito simples, rápido e fácil. Pega o valor do consumo máximo de oxigênio em ml por kg por minuto e divide pelo valor do consumo de oxigênio de repouso, que é 3,5 ml por kg por minuto. Então, pega 42, divide por 3,5, e vai dar o consumo máximo de oxigênio em METs, que nesse exemplo são 12 METs. Então, olha que interessante. No exemplo A, o consumo máximo de oxigênio foi 14,3 METs. No exemplo B, o consumo máximo de oxigênio foi 12 METs. Mas alguém pode dizer, Ah, professor, mas é uma diferença pequena, só 2 METs, isso é insignificante. Vamos ver? Porque se o seu José, que vai correr na esteira 10 km por hora, que corresponde a 10,1 METs de intensidade, com o consumo máximo de oxigênio de 12 METs, vamos fazer a conta então. Pega 10,1 METs, divide por 12 e multiplica por 100, e aí você tem a intensidade relativa em percentual do consumo máximo de oxigênio. Que nesse exemplo aqui vai ser uma intensidade de 83% do consumo máximo de oxigênio. Então veja, duas pessoas diferentes, fazendo esteira, correndo na mesma velocidade, 10 km por hora, mas na intensidade relativa, para um indivíduo foi 70% do VO2 máximo, para o outro foi 83% do VO2 máximo. 70% do VO2 máximo, para a grande maioria das pessoas, é uma intensidade moderada, ali indo para o vigoroso, enquanto que 83% já é vigoroso. Conclusão, correr a 10 km por hora, para duas pessoas diferentes, com valores de consumo máximo de oxigênio diferentes, a intensidade relativa também vai ser diferente. E isso pode, ao longo das semanas de treinamento, desencadear adaptações fisiológicas diferentes, e também adaptações fisiológicas em magnitudes diferentes. Isso se traduz da seguinte maneira, pode ser que um melhore mais, e o outro melhore menos, mas no fim das contas, todo mundo correu na esteira, de forma contínua, a 10 km por hora. Conclusão da história, não dá para você entender a intensidade do exercício, e as respostas fisiológicas adaptativas crônicas, simplesmente por km por hora. Eu preciso associar km por hora com outros indicadores fisiológicos, como por exemplo, o consumo máximo de oxigênio, ou com lactato, ou com a frequência cardíaca, ou com a glicemia. Beleza? E nos próximos vídeos, eu vou mostrando todos esses fenômenos para vocês. Gostou? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, e vamos juntos aprender mais sobre fisiologia. Um grande abraço, e sucesso a todos! Um grande abraço,